É uma felicidade muito grande, né? Ainda mais estar entregando a obra de grande porte da SQ, o futuro genoma. Muito especial e a gente fica feliz. O meu maior sonho é ser veterinária. Ah, é por causa que os animais, eles têm o amor pela gente, né? Eu sonho em ser médica por causa que eu achei uma profissão muito legal e ajuda muito as pessoas. Vários sonhos, mas o meu maior é ver minhas filhas formadas, né? Bem estudadas. Só de levantar cedo para trabalhar, já levanto feliz, só tento que tenha alguém em casa que vale a pena esforçar, vale a pena esforçar. Minha família. É meu sonho também, eu ficaria muito feliz dentro de um hospital trabalhando. É por causa que os pais sempre querem ver os filhos seguindo os sonhos deles. Quando eu ser veterinária, minha mãe vai ficar mais feliz do que eu.